Eu estou esboçando um argumento de cinema novo. Roteiro de cinema A História Perfeita Está sentado numa das cadeiras de um velho cineclube. Aparece na tela. A História Perfeita. Corta, para. Ele está sentado agora numa padaria de conveniência de posto de gasolina. É noite. Ele aguarda o café, que lhe é servido. Ao lado, um cara está também tomando um café e lendo o jornal. Você estava no cineclube agora? Ah, sim. Não te vi lá. Eu sento no fundo, por isso não me viu. Ele está doente, sem criatividade? Quem? O personagem no filme? Doente mesmo. Mas esses filmes que a gente vê no cineclube, não me satisfazem. Queria escrever um filme, sabe? Mas uma história perfeita. Isso não existe. O que você espera de um filme? Que não seja chato, só isso. Que mude a minha vida, que me marque. Entende? Que em todos os momentos depois daquele dia, quando eu estiver passando por qualquer situação que seja, aquele filme volte na minha cabeça e me cure. Que me ajude a continuar vivo. A simples memória dele. Qual foi o melhor dia da sua vida? Quando nasceu meu filho, você responderia? Como sabe que eu tenho um filho, olhando para você. Mas eu diria, você só diz isso porque não entrou naquele cineclube e viu comigo a história perfeita. Porque vimos aquela porcaria de filme. Então você pensa assim, não existe nada melhor nesse mundo do que não fazer nada. Se eu posso não fazer nada, eu não faço. Desde que esteja com saúde, quando eu me sinto melhor, isso eu digo sem dor e apenas durmo, me sinto muito bem. Aposentado? Encostado, temporariamente. Tem um conto do Borges, que o cara sonha sempre a mesma coisa. E a cada noite ele sonha uma parte de um homem. Até a noite em que ele termina de sonhar o homem todinho, de olhos fechados. Aí ele descobre que aquele homem é ele dormindo. Corta, para. Ele entrando no hotel Pé-Beru, passando pela recepção e indo até a frente do elevador. Aperta o botão, a porta se abre. Corta, para. Continua a conversa na padaria. Ele e o estranho tomando um café. Um personagem doente não atrai bilheteria nenhuma. Quem é que assistiria essa porcaria? Os filmes não tratam de coisas reais. Ninguém quer ver seus problemas na tela. Não? Claro que não. As pessoas querem ver coisas irreais. É isso que eu vou escrever. Corta, para. Ele agora está diante do notebook, no seu quarto, no hotel Pé-Beru. Levanta a tela do notebook e o liga. Abre o Celtics, digita Fade In, abre o cabeçalho, interior, hotel Pé-Beru, térreo, noite. Corta, para. Um homem não identificado, trajando uma roupa de escafandro, sai de dentro de um elevador. Uma menina assusta o velo. Sua mãe derruba sacolas e compras que carrega. Ambas fogem dele, fugindo pelas escadas. O escafandrista sai. Elas retornam, pegam as compras caídas no chão. O escafandrista ganha a rua e anda entre as pessoas pelas calçadas na noite. O escafandrista entra na padaria de um poço de gasolina e compra pão. Sai com o saquinho nas mãos e é notado por jovens que se embreagam no estacionamento próximo às bombas de gasolina. Corta, para. O escritor digita as últimas linhas já exibidas em imagens. Levanta-se e caminha até uma geladeira em seu quarto de hotel. Tira alimentos, senta-se diante de uma mesa pequena e come com calma. Sente uma dor no dente, enfia os dedos na boca e um dente se solta. Ele faz expressão de dor.